Mas eu me lembro do que aconteceu também numa igreja muito grande onde fomos louvar o nome do Senhor e eu cantei o hino Senhor escuta o meu gemido porque esse hino chama-se escuta o gemido da alma é uma oração, né? porque eu estava com meus seios para ser arrancado fora, né? os dois seios devido a doença que deu, né? então o médico falou não tem mais jeito tem que tirar fora e Jesus, o ombro de branco apareceu de madrugada, né? e veio, fez a cirurgia graças a Deus, né? fez a cirurgia e aí nessa noite eu contei na igreja nesse testemunho da cirurgia que Jesus me fez de madrugada e aí quando eu estava contando contei e depois aí comecei a cantar o hino Senhor estou angustiada e das lutas tão cansada eu preciso de ti Senhor minha fé está se acabando no meio do caminho estou quase ficando oh, vem me socorrer aí mesmo quando eu estava cantando aí a igreja ficou tudo assim porque uma irmã uma mulher no último banco da igreja deu uma carreira no corredor veio correndo em minha direção enquanto eu cantava e ela correu e foi para o altar e o povo pensou que ela até estava assim sabe com alguma coisa entendeu, né? negativa e não vou dizer que eu também não pensei porque ela veio subiu no público e agarrou o microfone e tomou o microfone da minha mão então nós pensamos em outra coisa mas não era quando ela tomou o microfone ela deu um grito e disse igreja eu recebi o milagre agora eu estava com o tumor no seio e o tumor desapareceu